Certo? Olha aí como é que ela fica a noite, toda iluminada E aí galera, beleza? O Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, eu vou mostrar pra vocês uma das mansões mais absurdas Mais, como é que eu posso dizer, loucas que você vai ver até o momento Que é a nova mansão do Michael, essa mansão pelo criador foi denominada como a nova mansão do Michael E eu acho que essa mansão aí custaria aí uns 25 milhões de dólares, mano Aqui dentro do jogo, gostaria que vocês comentassem quanto que ela valeria Quanto que a Rockstar cobraria por uma mansão dessa Eu acho que o item mais caro que é no GTA Online Eu acho que é aquele jatinho de ouro que custa 15 milhões, se eu não me engano Eu acho que o iate é 10 milhões, né? Eu acho que é esse jatinho aí que ninguém usa e é muito caro Enfim galera, bom, a gente vai lá ver Vou mostrar pra vocês, esses vídeos estão indo bem no canal Espero que vocês aprovem Porque muitas mansões são feitas aqui no jogo Mas nem todas que eu trago aqui o público se interessa Então quem sabe aí eu faço as 5 melhores mansões As 5 mais luxuosas E tem mansão uma mais louca que a outra Os caras mandam muito bem nessas casas Bom galera, antes de eu mostrar pra vocês Se você joga o GTA Online no PC e precisa de money Para investir em coisas do dentro do jogo Vai na descrição o ShakeMods Tem pacote de 20 bilhões e de 750 mil Você pode parcelar no cartão e pagar no boleto, beleza? Também tem pra antiga geração Playstation 3, Xbox 360 Então vamos pegar o nosso carrinho aqui lindo, show Porque é um cara bilionário, tem que ter um carro de bilionário, certo? Então por isso que a gente tá com o Bethlen Eu sempre erro o nome dos bichos Então bora lá, essa mansão ela fica próxima do lado do observatório Então vocês sabem onde é ali, bora lá Bom, e tem uma coisa que aconteceu aqui Eu carreguei ela Mas uma parte acabou não carregando Como vocês estão vendo aqui a parte da entrada E eu tô com tudo instalado aqui Eu não sei porque não carregou essa parte aqui Bom, isso aqui não vai ser um problema Que é a parte da garagem, né? Que a gente entraria pra garagem Tá vendo ali o portão, ó Mas não carregou Paciência Bom, eu vou mostrar ela na parte de dentro Deixa eu levar aqui, ó Será que abre? Abriria, provavelmente abriria Ó, essa aqui é a parte da garagem dessa mansão Mano, essa mansão É simplesmente sinistra, cara É uma das mais loucas Você pode ver que o FPS caiu Meu FPS fica em 60 Tá em 45 de tão absurda que é Essa casa Ó, essa aqui é a nossa garagezinha Humilde Bem humilde, né? Ó Ligando os carros que tem aqui Só carro louco Vou ter que deixar esse carro aqui, mano Pera aí, deixa eu... Não tem tanto espaço aqui pra ele Acho que consigo encaixar ele aqui, ó Se eu consigo encaixar ele aqui Conchigo Conchigo, peixe Ó, dá pra encaixar ele aqui, ó Esse aqui Esse carro Aí bateu Os carros meus Tudo caríssimos A gente vem aqui Ó o barulho desse carro, mano Coloca esse carro mais pra cá, ó Aí fica bem Bem bonito Certo? Bom Como vocês podem ver aí Temos aqui uma garagem Olha a vista Dessa garagem Olha a vista da cidade Cara Se a Rockstar Sério 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 Vamos falar sério aqui Se sabem que a Rockstar Ela liberou Certo? É... Ferramentas Pra galera construir Corridas E quem joga GTA sabe Que as construções São absurdas O que a galera Inventou em relação A... A... A corridas É... Coisa de louco Imagina se a Rockstar Desse uma ferramenta Pra galera Construir mansões Sendo que no PC O pessoal tem essa ferramenta Só que é só pro offline, né Você não pode ter essas mansões aqui A não ser que Acho que no... No 5M tem Mas 5M não é uma coisa legalizada, né Velho E... Já a pessoa A Rockstar Olha que ideia da hora Desse Pra esses criadores Que fazem mansões aqui no jogo Essas ferramentas E ela analisasse Essas mansões Em alguns lugares E ela analisando Essas mansões Ela pegaria Traga... Traga... É... Colocaria como um DLC Dentro do jogo Sabe? Tipo assim Uma casa em cada DLC Um... Um exemplo E aí ela estipularia preço E... Tudo mais Cara Seria muito louco Muito louco Muito louco Olha que ideia Sensacional Já pensou você ter Uma mansão dessa daqui No GTA Online? Olha a vista disso aqui, velho Tá sensacional, malandro Tá sensacional Então vamos lá, galera Então essa aqui é a nossa garagem Eu vou mostrar aqui A parte de baixo Pra vocês Aqui é, digamos que Uma sala De reunião Certo? Ó Temos aqui uma mesa Tá aqui o Trevor Então como eu disse Essa mansão é a mansão Do Michael Olha quem tá sentado aqui, ó Tá sentado O véio da bengala E esse cara aqui Que trabalhou junto com eles É o hackerzinho, né? Olha a quantia de dinheiro Aqui que temos aqui no chão De roupos Né? Tem essa parte aqui Que é decorada Com a pedra Da cidade Né? Ó Uma... Eita, subiu Tem aqui um negócio de armas, né? É... O Trevor Tá aqui Fumando seu Cigarrinho Tem o Franklin Ó Tem até um sniper aqui Será que dá pra gente Sniper uns caras lá? Vê se a gente consegue Sniper alguns bonecos Ó Olha só o carro passando lá Calma aí, gente Caraca Deu um tiro aqui Os caras ficam A barba Né? Não tem problema não Calma aí, gente Eu sou de casa Fica bravo não Tem até uma cafeteria aqui, moleque Bebedinha de cerveja Ah, eu deixei todo mundo Todo mundo loido aqui, véi Não era pra ter dado cheiro Esse tiro assim Tem que dar pro final Ó Esses carros Tão muito loucos Então esse aqui É o nosso elevador, galera Ó É que nos leva aqui Pra sala Temos aqui Uma televisão Deixa eu ver se essa porta abre Ah Olha o banheirinho, maluco Olha o banheirinho Onde ele Como é que fica aqui A empregada tá ali Ficou bravinha Porque Um tiro, né Aí Olha essa visão Dessa frente aqui, ó Vinewood É Visão da cidade inteira Insano Tem uma mesa de sinuca Bagulhinho aqui de brincar Essa parte aqui, ó Ah, é a parte da piscina, velho Olha a parte da piscina Fica meio bugadinho Quando coloca a piscina assim na casa Ó Essa outra parte aqui, ó De vidro ali, ó Que dá pra olhar lá embaixo Mano Na moral Os caras que constroem isso aqui Eles têm algum curso De alguma coisa, velho Não é possível O bagulho é muito, muito bonito, velho Fica muito linda Aqui é mais um banheiro Ó a visão Tem aqui um banheiro Um quarto Cadê a Amanda? A Amanda não tá aqui, não Pra gente dar uma brincada Ó Então temos aqui um quarto Aqui Temos outro quarto aqui Ó Esse quarto aqui é da Tracy, tá? Vocês podem ver, ó Que é a decoração da Tracy Ela não tá aqui Mas é o quarto dela E o outro é o quarto do Jimmy Do Jimmy Deve ser Ó O quarto do Jimmy aqui, ó Com a salinha Tá vendo aí, ó Salinha de jogos Guitarra Ó Essa vista aqui, ó Pra fora Maluca O negócio O bagulho é doido, velho O bagulho é doido O bagulho é sinistro Sinistrão Então tá aqui o quarto do Jimmy Tem uma garotinha ali Pá Vanilla Unicorn Todo mundo conhece Isso aqui é o quê? Ah, não abre? É Na casa do Mike sempre tem uma porta Que não vai abrir Então vamos olhar a parte de cima E esse aqui é o quarto do Michael, né Esse aqui é o quarto do Michael Ué, aquele chifre ali Não sei não, hein Tá fazendo referência a alguma coisa Ó Vamos subir aqui Que tem a parte de cima Né Vou mostrar aqui a parte de cima Olha essa parte, maluco Olha a entrada da casa Que louca, velho Mais uma sala Uma sala Uma sala de jogos Nossa, tá parecendo um setup gamer Isso aqui, velho Olha essa visão Que Que isso, cara Mano, é muito linda essa casa A cozinha aqui, ó É muito linda essa casa Ó, essa parte aqui, ó É tipo um Um Ó, você pode ver Que tem uma grade aqui, ó É tipo um Botou uns animais aqui Uma girafa, um leão Essas paradas aí É como se fosse um Como é que eu posso falar, né Sei lá, o quintal da casa, né Esse aqui é o quintal da casa Ficou muito bem feito isso aqui Ficou muito bem feito Ficou extremamente bem feito Então, ó Essa parte aqui da cozinha Ela toda aberta Cadê a churrasqueirinha, ó Temos aqui uma Uma passagezinha aqui Aqui é o heliponto Nosso helicóptero Ó, tem descida aqui, ó Desceu o helicóptero aqui Já tem uma descida aqui Agora eu atirei E o maluco ficou gritando Ó A churrasqueira aqui Seria uma churrasqueira? Dá pra subir aqui? Não sabia que dava pra subir aqui, não Aqui é o teto da casa Tetinho da casa E mais um heliponto aqui, ó Tem dois helipontos lá, casa E tem essa piscina aqui Extremamente linda Acho que são duas piscinas Se eu não me engano Nessa casa Depois eu vou ver Ah, é duas piscinas, ó Olha aí Dá pra dar um tibum, ó Caraca, caí no fundo da piscina Olha só, mano Que louco, véi Respeita, mano Respeita Vale o seu like Vale o seu favoráveis E tem essa outra piscina aqui, galera, ó A piscina mais de boa Vamos ver Onde leva essa Ó, nossa, a fonte Dá junto com a fonte ali, ó Vamos sair dessa piscina E depois eu vou mostrar pra vocês a frente Então, tem aqui, ó Se quiser Pular de paraquedas A vista é muito linda E depois a gente vai Deixar escuro Pra vocês verem Bom Quanto que você acha que custaria uma casa dessa No GTA Online? Quanto, velho? Quanto? Eu acho que uns 25 milhões de dólares Custaria uma casa dessa No GTA Online Olha a entrada da nossa casa Um local bem bonito, né Ó, todos esses itens aqui, ó É carregável com aquela da garagem Mas não carregou Acho que é muito item, cara Acho que o criador não atentou pra isso Então vamos olhar ela aqui, ó A vista da frente da casa é essa Certo? Assim Não é tão chamativa, né? Mas o que é mais bonito Ó, essa aqui é a parte do Do quintal da casa Olha essa parte aqui, galera Se liga Se liga, velho Que show, mano Nas piscinas, ó Uma Duas piscinas Tem duas piscinas E tem aquela fontezinha aqui, ó Velho É simplesmente Incrível, velho Incrível, incrível Agora Voltando ao assunto lá da ideia Imagina, galera Se a Rockstar fizesse isso, cara Ia ser muito louco Velho Ia ter cada casa Cada casa Ia ter cada casa louca, velho Tipo Ia entrar no conceito da Rockstar Não ia ser assim Tipo Você fez A casa é sua Não Você fez lá E a Rockstar colocaria pra vender Certo? Olha aí como é que ela fica A noite Toda iluminada Ó Tanto Tanto a parte de dentro Quanto a parte de fora Olha aí, ó É totalmente iluminada, mano Totalmente iluminada Tá muito louco Muito insano Essa casa aqui Do Michael É... E é isso aí, galera Comenta Não esquece de comentar Quanto que você acha que custaria Uma casa dessa No GTA Online Eu acho que uns 25 milhões de dólares Fácil E seria bem legal Uma garagem Se eles fizessem uma garagem Pra 60 carros É outro nível, né? É outro nível Ó É outro nível, mano Olha aí a piscina Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa aqui é a nova mansão Do Michael Eu vou ficando por aqui Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma prazer Fui!